Música Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa disso e vem também Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pista se jogar na vida Que é papo de ousadinha Que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A tropa é pesada, vira madrugada Afastando a visão do bailão, a quebrada Ela pira, ela arrasta, joga na cara Rebita no beat, arrebata os canalha Ela é zika, é a brisa, tipo festa É revisa, sem limite, no meu visa Pesadona, tipo Isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartel da rima Ela chega mudando o clima Ela sabe jogar fina Tu achou que nós ia sumir Achou que nós não ia nem vir O mundo se acabando, nós tumultuando Mandando em tudo por aqui Tá pronta pra pista Se jogar na vida Que é papo de ousadinha Ai, que coisa boa O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Que coisa boa O mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Ah, 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 ah Que coisa boa Tchau, tchau